Sejam todos bem-vindos ao meu Halloween Oi mundo, cheguei, oi minha gente, tudo bom? Sejam bem-vindos A terceira temporada do Travessuras e Gostosuras Eu quero ouvir uma salva, gente, tem que ter palmas pra essa estreia, né? Ter palmas Minha gente, olha Gente, olha Meu amor, René Lima já chegou, já chegou com tudo Gente, voltou esse cenário aqui no canal É tão chique, né? E ó, vocês estão sentindo falta de alguém? Calma, que ele vai aparecer Quem é que fica aqui atrás, esse cenário? Quem é relíquia do canal vai se lembrar Se você não é, gente, já se inscreva aqui pra você não perder O próximo episódio dessa temporada aqui Que é essa temporada, gente, de Halloween, né? E no episódio de hoje eu vou provar a nova Fanta Que é a Fanta Sabor Mistério Porque Fanta, que é aquela marca que sempre no Halloween Tá trazendo inovações, tá trazendo sabores ali de Halloween Fanta ainda tá brincadeira, né? Como ano passado eu disse todos os sabores pra vocês Esse ano não ficará sem, né? Bom, gente, essa gincana, só pra contar pra vocês Que esse mês vai funcionar assim, gente A terceira temporada, esse mês não será o mês todo Mas eu vou explicar o porquê e o motivo Vai ser essa primeira semana Essa semana aqui vai ser todinha de Halloween A outra semana não vai ser de Halloween A outra semana vai ser os vídeos do canal normal A outra vai ser todinha de Halloween Entendeu? Ó, Halloween, não Halloween, Halloween e não Halloween Não, Halloween, não Halloween Ai, gente, vai aparecer o placar pra vocês, entendeu? Mas me segue no Instagram dele, marca Gente, era pra mim ter uma cola aqui Gente, eu pra começar o quadro tão lindo, né? Tô tão burra Que eu tô falando que a burrice A burrice esses dias você tá me pegando num nível, gente Que eu não tô sabendo me lidar com nada Burrice tá me pegando, tô falando Gente, tô muito burra, mano Mas vai ser uma semana sim ou de semana não, tá bom? Lembrando que a última semana, no dia 31 de outubro Terá a festa de Halloween Como sempre tem, tá bom? Então já se inscreve no canal Deixa bastante like Porque esse quadro aqui vai ser um quadro só de vídeos de Halloween Gincana de Halloween E já sendo algumas coisas que as marcas lançam de Halloween, tá bom? Porque vai ter um kikiki aqui, meu amor Que o lacre vai vir Mas fica até fechada Olha o que a gente vai provar no vídeo de hoje A Fanta Sabor Mistério E o Fanta que é essa marca que sempre tá ali com a gente Lançou a Fanta Sabor Mistério Gente, não Essa lata aqui foi uma entrega Quando eu vi essa lata eu falei Que entrega que é essa, menina? Que lacração de primeira que é essa? Não, porque Gente, isso daqui é uma lacração de primeira, né? Olha isso Fanta Sabor Mistério Muito chique E a Fanta, né? A Fanta, eu gosto da Fanta porque Eles mostram tudo no rótulo, né? E aqui tá escrito Eita Esse chapéu aqui que eu tenho há três anos, né? Não, desde a primeira temporada, né? Esse chapéu é desde a primeira, não é? Ai, gente Nem eu que sou o próprio dono do canal sei Vá lá me repreendo, senhor Fanta Sabor Mistério Assim é você aprovar o sabor mistério Refri saborizado com fruta Gente, aqui tá falando que é um sabor mistério, né? Eu vi umas pessoas provando na internet, né? E as pessoas falaram que realmente é um sabor mistério Você não sabe o que é do que você tá provando Você não sabe o gosto que é que você tá provando Então vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Ó a latinha Já bate Tira print, viado Tira print e manda pra tua amiga Vai, menino Tira print e já manda pra tua amiga Tira print e manda pra tua amiga Pra ela provar, bater foto também Bate foto, menino Bate foto A gente entrega a lacração de primeira Vocês viram esse cenário de produção que eu gostei desse cenário? Você viu? Cheio dos potinhos de Halloween Uma coisa muito chique, né? Uma coisa muito dark, né? Uma coisa muito... Ai, que chique Nossa, que... Ai, que lindo, meu Deus Uma coisa muito chique, gente Eu amei esses negocinhos aqui Eu amo muito chique Parabéns Esse negócio aqui branco, né? Pra esses fantasmas O caldeirão Caldeirão Surprise, 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 surprise Tem um amigo meu, o Bruno, gente Que ele sempre fala Ele sempre pergunta Qual é o vídeo do canal? Aí ele sempre fala Surprise, surprise, surpresa E, ó Vocês tão vendo que eu tô sendo iluminado Por uma bênção divina? Gente, ó Minha madrinha linda Maravilhosa Beijo, madrinha Ela me deu de presente de aniversário Que foi lançado dia 15 de setembro Essa luz Esse ring light linda Vocês tão vendo que eu tô até mais iluminado? Gente, muito chique, né? Ai, muito chique, muito chiqueza Bora provar logo Nossa Uh O cheiro já é um estério Esse cheiro aqui já é um estério também Ai, que chique Era pra mim ter pegado um copo, né? Não sei o que aconteceu aqui Eu acho que eu vou pegar uma taça ali Calma aí que a gente Esqueci a gente Eu, hein? Esqueci Eu, hein? Também correria? Valeu-me, Deus Eu vou pegar essa taça aqui da minha mãe Peguei essa taça aqui da minha mãe Minha mãe se contente, entendeu? Porque a mãe de vocês também é assim Um familiar Vó Família Quando você pega a coisa Gente, eu pego uma coisa da minha mãe Não toca isso É minha Ela falou Você encontrou Ela vai falar Mãe, eu só vou pegar isso Você tem medo que eu quebro? Pior que ela tem, gente Porque eu pego as coisas E ela fala Não toca Ela vai falar Minha filha Aqui em casa As coisas são mais priorizadas Que eu, minha irmã Se depende de gente Se eu quero abrir uma taça da minha mãe Minha filha Ela faz chile Que ela ama mais a taça do que eu Na verdade Quando eu descubro Eu, hein? Bora lá Bora provar Vou botar aqui na frente de vocês Ó, meu Deus Tchim, tchim, querida Meu amor Se você está na pior Que ainda Que ainda Tchim, tchim Brinde, brinde Vai, pega um copo na sua casa Bora fazer brinde Sempre tem brinde aqui Eu, hein? Vai, ó Tchim, tchim Brinde Gente, é um sabor mistério Minha menina Eu não tô assistindo Gosto, sabe? Deixa eu ver Tem um gosto Que tá predominante Eu tô assistindo Um gostinho aqui Predominante Eu gostei E essa daqui É lacradora Menina que eu lacre velho De primeira Hum Bom E olha a estética Desse refri Que lindo Não sei Olha que chique Fala muito Que essa faça Não caia não E repreenda Se eu só faço Não caí Gente, chique, né? Muito chique Gente Que lacração De primeira Mulher Que eu gostei Falta Ó, não é Acontece aos sinais Mas Gente Pra abertura do quadro De aventuras e gostosuras Eu abri Provando A nova Fanta Fanta de Halloween Gente Tem um gosto Eu não sei falar Eu não vou falar Eu não vou Senão vai ser Acontece aos sinais Agora Vai ser cumprimentando É um gosto Muito Gente Não para de provar É bom Muito bom Não é ruim Não é enjoativa Gente É um mistério É um mistério Menina Que mistério Que é isso? Hum É um mistério Sabe? Vamos com os seus sinais Com os seus sinais Bom Com os seus sinais Vamos lá Minha nota Ó Primeiro Eu vou julgar A embalagem Gente Ai calma Vou botar até mais aqui Que eu amei Hum Já dei espada Minha nota Quando eu falo que eu amo Olha que chique Eu amei Gente E olha Olha essa lata Muito chique Ó Fanta sabor mistério Eu achei muito Entrada Ficou muito bonita Muito bonita mesmo Vocês arrasaram Fanta Agora Vamos lá Vamos falar Embalagem De embalagem Marketing Que é o jugo A embalagem também Para mim é nota 10 Eu gostei muito Gente Muito dessa embalagem Ficou uma embalagem Muito icônica Fanta Mistério Esse negócio de Halloween Ficou muito incrível Muito incrível Muito incrível mesmo Tá bom Gente Gente esse líquido Tá muito lindo É um azul Não é um azul bebê Mas também Que cor Deixa o seu comentário Aqui embaixo Que cor vocês acham que é Gente Não é um azul bebê Será que é um azul bebê? Azul Azul oceano Não é não É um azul com verde Parece né Ó Vou falar Vou soltar o mistério Bom Eu acho Eu Renê Lima Essa fã Eu tô sentindo um gosto Muito de manga Com péssico Eu acho que O refrigerante Seja desse sabor Mas É um mistério realmente Porque Eu sinto esses sabores Só que Meu amor Eu sinto um gosto De frutas ao mesmo tempo Só que eu sinto o gosto De outras frutas Ao mesmo tempo Eu não sei Não sei se é muita paranoia Eu sinto o gosto de morango Parece que Sabe quando é uma mistura De frutas Parece Mas aqui predomina muito É um gosto de manga E é muito Muito bom Muito bom Muito bom Ó É um gosto de manga Com o resto Viu? Realmente é um mistério Então Deixa seu like Se inscreva no canal Tá bom? Minha nota é nota 10 Tá bom? 10 em marketing Porque a embalagem está incrível 10 em sabor Porque eu não achei enjoativo Gente ó Eu não achei muito doce E não achei Eu não achei muito doce E também não achei Muito amarga Eu não achei amarga Eu, Renê, não achei amarga Não achei Claro que tem gente Quando provar Fala Ai, é muito doce Eu não achei Gente, não achei Pra mim Existe coisa mais doce Do que isso Realmente É um mistério Porque a Fanta Fugiu totalmente Do sabor original Os sabores originais De Fanta É o laranja O ovo O resto São sabores originais A Fanta Totalmente Fugiu do sabor original Isso é uma coisa Super boa Super fera Porque tem muita marca Que fala aí Ai, é que eu lanço Tal coisa Tal coisa Quando você vê Não é quase nada Marca E realmente A Fanta trouxe pra gente Um sabor novo Um sabor inovador Lacrê Querida Nossa, gay Lacrê agora First time Querida Blim, blim Tchim, tchim Tchim, tchim Hum Ai, gente Ser rica É outro nível Né Ser rica Que nem eu É outro nível Rica Ser rica Que nem eu Gente Olha a taça Que linda Cristal Nossa Tomei tudo Incrível 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 Mesmo Eu amei Beijo pra vocês Se inscrevam no canal Deixa bastante like Cuida comigo Compartilha Muitos amigos de vocês Compartilha com aqueles Amigos que vai comprar pra você E já se inscreva aqui Pra não perder Os episódios Dessa temporada De Chaves de Estudos e Construções Porque Tão visto Estão vídeos Icônicos Emblemáticos E Terá Diversos convidados Diversos convidados Então já se inscreva no canal Pra você não perder Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque esse vídeo Gente Eu tinha que abrir Eu falei Gente Ou eu abro Tenha uma ideia Muito icônica Eu falei Ou eu abro com essa ideia Ou eu abro com a ideia Da Fanta Que também é emblemática Aí eu falei Fanta E depois Já dei um spoiler No vídeo de amanhã É icônico Emblemático As pessoas da mulher Vão falar Não acredito Que ele fez isso Eu fiz Querida Um beijo Aqui Mua Ai que se Ai que se